Em São Carlos, uma obra interditou um trecho da Rua 15 de Novembro com a Avenida São Carlos. A medida foi necessária para a construção de uma canaleta de drenagem de água. A obra deve ajudar a combater alagamentos no entorno. A previsão é que o trecho seja liberado ainda hoje. Guardas de trânsito estão no local orientando os motoristas.